Os pais precisam estudar de verdade, precisam entender de verdade quais são as reais necessidades de uma criança e em cada etapa do desenvolvimento da criança. Então, essa coisa de achar que vai traumatizar, que tudo traumatiza, na verdade, é um grande desconhecimento das necessidades das necessidades que a criança, que as crianças têm. Então, os pais, hoje em dia, querem educar na base do bom senso. Não, eu tenho muito bom senso, eu vou conseguir educar bem os meus filhos. Mas acontece que, diante de um filho, uma mãe não consegue, 99% das vezes, colocar o bom senso dela para funcionar, porque, diante de um filho, é o sentimento que acaba que fala mais alto. Então, ela vê ali o filho, num pequeno sofrimento, todo o movimento instintivo de uma mãe, qual é? É proteger o filho desse sofrimento, evitar ao máximo esse sofrimento. Só que, se essa mãe é uma mãe bem formada, ela consegue entender, olha, esse pequeno sofrimento que ele está passando agora é um sofrimento formador, é um sofrimento fortalecedor. Então, é importante que o seu filho passe por esse pequeno sofrimento, permita que ele passe por isso. Só que a mãe, se ela não tem uma orientação, se ela não estudou, se ela não tem boas referências, ela não sabe que ela deve permitir que o seu filho enfrente esse tipo de sofrimento, esses pequenos desafios, que a própria vida, desde bebezinho, vai permitindo que a criança passe. Então, falta também um pouco para os pais, um pouco de plano, de planejamento. Os pais, na vida profissional, se planejam, se organizam, estudam, planejam a carreira. E a educação dos filhos? A educação dos filhos segue nessa base meio que de improviso, confia na escola e acha que é só isso. Então, é preciso, para, de fato, criar uma criança forte, uma criança segura, capaz de chegar a ser um adulto feliz, feliz, porque o que é um adulto feliz? É um adulto que tem maturidade, que tem a capacidade de se deparar com os seus desafios e enfrentar os seus desafios, e não fugir dos desafios, e não simplesmente se vitimizar diante dos desafios. Só que, para que isso aconteça, é preciso que essa criança, desde muito cedo, vá aprendendo. Só que, para ela aprender, ela precisa de pais que entendam disso e que orientem. Então, os pais precisam planejar essa educação, saber, em cada etapa da infância, o que esperar do filho, como conduzir o filho, onde eu quero que o meu filho chegue. Precisam se organizar nesse sentido. Obrigado. Obrigado.